Hoje tem adesivagem especial para o show de lançamento do Q Festival, o maior festival de música da região que tem o apoio do SBT, viu? A gente tá mostrando imagens aí do local da ação. Tá rolando, pessoal, em um posto de combustíveis ali na rotatória da Avenida Brasília com a Pompeu de Toledo, viu? Funciona assim, quem colocar esse adesivo aí que a gente tá vendo no vidro traseiro do carro ganha um par de convites para o show do Capital Inicial, que será no mês de junho, viu? 7 de junho, melhor dizendo, em Aracatuba, viu? Tem que correr para lá, afinal, os convites para essa promoção são limitados e já tá bombando. Tem muita gente realmente já participando dessa ação. Lembrando que no dia do show do Capital Inicial serão apresentadas algumas das muitas atrações do Q Festival, que rola também no segundo semestre. Então participa que tá muito legal.